Como a matemática pode ajudar você na pizzaria? Sente só, você liga pra sua pizzaria preferida pra pedir uma pizza tamanho família com 45 cm de diâmetro. Só que aí você fica sabendo de uma promoção. Pelo mesmo preço de uma pizza tamanho família, você pode pedir duas pizzas médias, cada uma com 30 cm de diâmetro. E agora, o que você faz? Se você pensou duas pizzas de 30 cm, então são 60 cm de pizza ao invés de 45? Mas é óbvio! Muita calma nessa hora. Assumindo que todas as pizzas têm a mesma espessura, você vai precisar decidir a partir da área e não do diâmetro. Considerando que a área de um círculo é igual a π vezes o quadrado da medida do raio, a área da pizza família será aproximadamente igual a 1590 cm². Já a área de duas pizzas médias vai valer aproximadamente 1413 cm². O que confirma que nesse caso, mais pizzas correspondem a menos pizza. E mais uma vez fica provado que a matemática é a melhor de todas.